Programa VIP, oferecimento, Unimed Cuiapá, cuidar de você, esse é o plano. Oticans Paris Vision, Goiabeiras e Pantanal Shopping. Sou, sinta sua alma, um empreendimento vanguard. STR ar-condicionado, o clima quem faz é você. FAIP, a diferença na formação profissional. Agora vocês conferem o pré-lançamento do novo empreendimento vanguard, Urbanity. Fabiana Totti, gerente comercial de Mato Grosso na Vanguard. Hoje um dia tão especial aqui no URUS, eu cheguei e me surpreendi com o evento. Afinal, Fabi, o que está acontecendo aqui? Quem você reuniu aqui? Então, hoje é um pré-lançamento para a nossa equipe comercial, equipe de engenharia e incorporação, principalmente a comercial. Nós viemos apresentar em primeira mão para eles, porque o primeiro cliente que nós temos é a nossa equipe. São os nossos vendedores, a equipe que vai estar de frente com o nosso cliente para explicar sobre o produto, que é o próximo lançamento da vanguard, que é o Urbanity. Esse novo empreendimento tem todo um conceito moderno, atual, e vocês vão fazer uma série de experiências, de imersão mesmo, para que toda a sua equipe tenha essa percepção do que o público quer, do que o público que vocês querem atingir deseja. Nós preparamos uma semana, então entender um produto não é tão fácil. Não é só abrir uma apresentação em PowerPoint e começar a apresentar o produto. Não, a nossa preocupação é que a equipe de vendas, a equipe que vai estar de frente a frente com o cliente, entenda na alma, realmente, qual vai ser os grandes diferenciais do produto. Então, ele conversa com um público realmente bem diferenciado, um público moderno, atual, conectado. E, então, nós preparamos essa uma semana de imersão para esse lançamento, que eu estou arrepiada e ansiosíssima, porque eu queria já poder falar, e, realmente, a gente ainda está na fase de incubação, mas, em breve, nós vamos fazer um lançamento bem legal. Sucesso, parabéns! Vem aí, Urbanity! A Cristina Santos, da Imageria Comunicação, que fez todo esse posicionamento deste novo empreendimento da marca Urbanity, deste novo empreendimento Vanguard, como foi para você receber esse desafio de trabalhar um empreendimento em que existe uma expectativa muito intensa sobre ele, né? Muita pesquisa que antecede o projeto antes dele ser erguido mesmo. Como foi para você? Então, o projeto do Urbanity, ele é resultado de um processo de evolução da marca de três anos já. Então, a gente já vem fazendo um posicionamento da marca Vanguard, e, a partir desse posicionamento, a gente começa a entender que uma marca forte, ela precisa ter produtos com identidade forte. Então, é natural, é um movimento natural. A gente trabalhou primeiro a marca, a identidade de marca, para que essa marca fosse uma marca mais expressiva. Quando essa marca se tornou uma marca mais expressiva, é natural que os produtos dela também comecem a ser mais expressivos. Cris, e essa linguagem, ela tem que fazer sentido, tem que ser coerente, porque, muitas vezes, a gente sabe, né? Acompanhando matérias e acompanhando esse mercado, existem erros na maneira como se passa essa informação. e como é importante, quando você consegue, a partir de uma imagem, de uma cor, dizer o que se tem. Sim. Na verdade, ali, todo elemento, ele é pensado, né? Desde o nome, quando a gente começa a pensar em identidade de produto, a questão da marca, a tipografia, que foi criada exclusivamente. Então, tudo... Acompanhando até chegar no produto físico. Esse produto, especificamente, ele traz muitas características da campanha. E a gente faz um estudo, junto com a empresa, inclusive, dessas mudanças, dessas macro-mudanças de comportamento, que é o que vocês estão vendo aqui, né? Que está representado pelas personas, pelos personagens dessa campanha. Então, isso tudo é resultado de muito estudo. É um estudo muito denso, e que traz muito aprendizado, não só para a agência, mas também para a empresa, né? Que a empresa, ela está no processo de autoconhecimento, de posicionamento, aí vem mais um produto que reforça esse posicionamento. E assim, é um ciclo. A gente vai nesse crescimento, né? E como é acompanhar, assim, o sorriso da equipe, quando o material é apresentado? Ah, é muito legal. Essa parte é a mais legal, né? Que a gente trabalha, tem a produção, tem o vídeo, tem todos esses detalhes que a gente vai criando ali, para ter esse resultado final. E quando a gente chega aqui e vê esse resultado, e vê esse brilho no olho, e vê essa expectativa que eles estão em relação ao produto, a gente atingiu o objetivo. Babu, grafiteiro urbano, certamente você já viu o traço dele pela cidade. É impossível, quem não percebeu, enxergou, admirou o traço do Babu. Eu brinquei com ele e falei, você é Cuiabana? Ele falou de Chapicruz, nascido lá no CPA. E agora, participando deste empreendimento, Urbanity, você vai grafitar o quê? Eu vou fazer os tapumes do empreendimento, com uma linguagem também que tem a ver com o nome. Quando eles me convidaram, eu tive muito apreço pelo nome, eu achei o Urbanity muito parecido com o que eu faço, com o que eu vivo, com o que eu observo e vejo o mundo. Então, quando eles falaram, a gente tem que fazer os grafites, o grafite já foi eleito justamente por isso, porque é uma arte legítima da linguagem visual do urbano. E, Babu, quando uma marca como o Play Engine Vanguard, ela vem e endossa esse trabalho de arte urbana, é importante para os artistas? Os artistas se sentem mais fortalecidos, porque é preciso a gente também ocupar espaço, dizendo que a arte é tão essencial como comida, bebida, como dizia Titãs. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, e isso dá uma valida de uma maneira muito simbólica. Eu acredito que a arte tem que estar em todo lugar. Hoje eu pinto desde lugares como o meu bairro, no CPA, com qual eu moro, e agora eu tenho a oportunidade de fazer o Tapume da Play Engine. Já tive a oportunidade de participar de eventos como o Caça Cor, como o Salão de Automóvel em São Paulo e outros eventos. Então, estar nisso com o grafite não é só a minha arte, é realmente a arte do grafite, é o grafite chegando lá, é o empoderamento de um produto artístico que há muito tempo era marginalizado, e hoje mais não. E você observando aqui o lançamento, a gente não pode falar muito, porque muitas novidades vão vir por aí, serão anunciadas no momento correto, mas ficou aí aguçado com vontade de morar no Urbanity? Fiquei. Quando eles me chamaram para poder fazer a primeira vez, quando eles contaram, a Camila contou para mim como era tudo, eu falei, cara, eu tenho que morar nesse lugar. Eles estão falando para mim, é o meu estilo de vida, é como eu acredito que a vida é, rápido, flexível, contemporânea, conectada, e eu fiquei muito tentado com isso. Ao meu lado, o Márcio, que é gerente regional Vanguard, eu vou contar para vocês, sempre eu gravo lançamento, entrega, e hoje aqui é uma experiência nova para mim, que eu estou gravando pré-lançamento para os consultores, e aí a gente tem que manter um pouquinho de sigilo, porque vem novidade por aí, um grande lançamento será realizado. Eu falei, Márcio do céu, nós vamos ter que guardar todos os diferenciais. Falar sem falar. Falar sem falar. O Urbanity tem um conceito. Então, o conceito qual é? O conceito é diferente do nosso último lançamento. Nosso último lançamento só era viver com a alma, viva com calma. Esse é o conceito das pessoas que moram em cidade, têm uma vida agitada, que trabalham, estudam, praticam esporte, cuidam do corpo, saem para viajar e voltam para o espaço onde moram. E o espaço onde ela mora é inserido na cidade, que é pertinho de tudo isso que ela tem e que ela gosta e tem todo o estilo de vida que ela vive. A Vanguard percebendo as demandas, as diferentes demandas do seu público. Exatamente. Através de pesquisas, o que as pessoas que moram aqui no entorno têm à disposição e qual o estilo de vida que elas têm. Então, a gente fez um produto especificamente para atender esse estilo de vida. Uma região hoje que está sofisticando muito, o Jardim das Américas. Hoje, se você dá meia volta pelo bairro, você vê vários restaurantes, padaria, restaurantes de diversos tipos, carne, comida japonesa. Então, academia, espaços que cuidam da saúde, clínicas. Então, as pessoas que moram aqui têm tudo isso pertinho, frequentam as academias, caminham na universidade, andam de bicicleta pela ciclovia. Então, a gente quis refletir nesse produto todo esse estilo de vida. E para o lançamento, quando a gente vai poder anunciar, teremos diferenciais diferentes dos outros empreendimentos. Algumas coisas, claro, continuam, mas teremos mais novidades. É sempre um desafio para a gente colocar elementos novos em nossos projetos. A gente se desafia o tempo todo. O que será que a gente ainda não pôs? O que será que o nosso público pede e a gente ainda não atendeu? Então, a gente se energiza em atender essas demandas e conseguir encaixar dentro do produto tudo aquilo que o nosso cliente quer, tudo aquilo que o nosso público deseja. Não é fácil, mas é muito satisfatório quando a gente consegue atender. Surpreender pela qualidade. Surpreender pela qualidade, pelo número de itens, pela beleza da arquitetura que é apresentada nesse projeto. E a gente está aqui hoje, nessa casa, fazendo uma imersão da nossa equipe para que a equipe consiga viver o que as pessoas que a gente quer atender aqui na região sentem. O que elas sentem porque moram aqui. O que elas usufruem. Qual a experiência que elas têm morando aqui. Então, essa imersão aqui é muito importante para a gente ter argumentação. Falar, poxa, esse cara que está vindo comprar esse produto aqui, ele viveu aquilo que eu vivi. Então, ele sabe o que é bom. A intenção dessa noite aqui é essa. Gente, então aguarde que logo o Urbanity vai surpreender você. Logo, logo. Olha, essa entrevista vai ser difícil de fazer. Eu vou entrevistar o Carlos, ele que é gerente de engenharia da Vanguard. Eu não posso falar muitos diferenciais. Nós teremos ainda o lançamento. Hoje aqui estamos no restaurante Urus. É pré-lançamento para toda a equipe. Afinal de contas, as informações têm que começar em casa. E Carlos, já que a gente pode falar muito dos diferenciais, mas para você, o que te instigou? Qual característica o Urbanity traz? O que te faz pensar, nossa, realmente esse empreendimento vai ser um sucesso? Então, o Urbanity é um produto da Vanguard e, como o próprio nome da Vanguard, que é uma empresa do grupo Plaenge, foi criado, o objetivo é estar à frente do seu tempo. E a empresa permanece com conceitos como flexibilidade, personalização, a capacidade de personalizar um projeto. Perfeito, a gente vem trabalhando muito em cima disso. A gente contratou a consultoria de uma multinacional da área automobilística, que nos ajudou bastante a organizar os nossos processos. Então, assim, a gente tem hoje produtos que estão sendo muito bem cuidados, com bastante carinho, para atender ao nosso público. O Rogério é gerente de geral do Grupo Plaenge, a Vanguard que faz parte da Plaenge. A Plaenge já nasceu há tanto tempo aqui, em Cuiabá, já se tornou referência, uma identidade. Eu acompanhei vários eventos no ano passado, quando o Cuiabá fez 300 anos, e vocês valorizando essa data e da importância de mostrar como também tem DNA, né? Cuiabá, no Mato Grossense. Rogério, quanto tempo de empresa, quanto tempo de Vanguard aqui mudando, transformando vidas? Então, 2020 é um ano muito especial para nós, enquanto grupo. O Grupo Plaenge está fazendo 50 anos agora em março, né? Então, é uma data bem significativa. E a Vanguard aqui em Cuiabá, nós estamos já há 13 anos. Foram anos muito intensos, que a gente pegou o boom imobiliário. Então, já foram entregues 35 torres aqui em Cuiabá, nesses 12 anos. E é uma marca bem expressiva. E o grupo tem trabalhado bastante aqui em Cuiabá para elevar a marca Vanguard, assim como a Plaenge. A ideia é nós termos duas marcas fortes, sendo líderes cada uma em seu segmento. E eu percebo a preocupação de vocês, de cada marca, atingir um nicho específico de público, para alcançar a família inteira, as mais diversificadas configurações de família. Isso. A Vanguard, ela foi criada com esse conceito, né? A Vanguard vem do francês, que significa linha de frente, né? Uma coisa moderna. Então, a Vanguard vem para Cuiabá com esse espírito jovem, com esse espírito de entender a cidade, entender o gosto do consumidor, entender o consumidor de forma aprofundada e apresentar para esse público jovem, com espírito jovem, coisas inovadoras. E o Urbanity está chegando com isso, com essa pegada. Quem é VIP, passa por aqui. Programa VIP, oferecimento. Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. Óticas Paris Vision, Goiabeiras e Pantanal Shopping. Sou, sinta sua alma, um empreendimento Vanguard. STR ar-condicionado, o clima quem faz é você. FAIP, a diferença na formação profissional.